DJ Jamaica na área, um salve a todo mundo aí da TV Vicente Pires, TV comunitária. A importância de um evento desse, na realidade, é isso, é trazer a comunidade para a rua, saca? Todo mundo vive muito com medo hoje, saca? A rua, ela anda muito perigosa, mas esse tipo de evento que traz a integração, esse tipo de evento que a gente faz lá na Ceilândia, que fez com que a Ceilândia virasse aquela cidade gigantesca e cultural, trazendo a Ceilândia sempre para a rua, os grandes lazeres, os grandes eventos, ou pequenos eventos, mas que a gente consiga trazer a comunidade para a rua, isso é importantíssimo, valeu? Salve, salve Vicente Pires, parabéns, sete anos, que faça 70, que faça 700, mano, é nóis, tamo junto.